Olá, muito boa noite para você que está me assistindo agora. Você está na quarta viva da Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta. E antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você hoje. Eu quero que você curta e aproveite cada momento que você vai passar aqui, cada palavra que você vai receber, cada louvor que você vai escutar. E eu espero que isso edifique a sua vida de alguma forma. Vamos fazer um combinado agora? Pegue esse link e envia para pelo menos cinco amigos da sua lista de contatos. Não se esqueça de compartilhar porque isso é muito importante. Não se esqueça também de seguir a nossa igreja nas suas redes sociais e elas estão aparecendo aqui na tela agora. Também, a gente tem um link na nossa descrição onde você pode deixar o seu nome e o seu pedido de oração. A nossa igreja quer orar por você, pela sua família ou qualquer outra demanda que você tem. Então, não esqueça de se identificar e seja muito bem-vindo a mais uma quarta viva. Antes da gente prosseguir, eu queria orar com você nesse momento. Então, se você puder, me acompanhe. Senhor, obrigado por esse dia e por tudo que o Senhor tem feito pela gente. Que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ver esse programa e que tudo que vai acontecer aqui, cada palavra que vai ser ministrada ou louvor tocado, toque no coração dos seus filhos. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim pra nós. Se em algum momento no seu coração, de repente, brotou essa dúvida, não desconfie, saiba em quem você está crendo, o Deus Todo-Poderoso, que é fiel e poderoso pra guardar o que você pediu até aquele grande dia. Então, nos acompanhe agora nesse louvor. Não se esqueça que durante esse louvor vai estar aparecendo aqui na tela um QR Code, onde você pode fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Então, contribua. Caso você não consiga fazer via QR Code, nós temos todos os dados aqui na nossa descrição. Não deixe de contribuir com a obra do Senhor pra que esse trabalho continue acontecendo. Vem conosco. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Porque razão o salão pra sim me resgatou. Mas eu sei que é um frio, estou bem certo, que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela a Cristo pelo seu Consolador real. Mas eu sei que é um frio, estou bem certo, que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei por que de mal ou bem é destinado a mim. Se mal ou bem é destinado a mim. Se mal, o alvo e os dias vem até da vida ao fim. Mas eu sei que é um frio, estou bem certo, que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Só a igreja cantando e quando? Irmã Glória a Deus, mais você Mas eu sei quem tem o fico Que sou bem certo, que é poderoso Pra guardar o meu tesouro Até o dia final Amém, glória a Deus Unidos gerando vidas Esse é o tema da campanha de missões Rio 2022 Talvez você esteja pensando Mas Lu, nós não estávamos em campanha de missões Agora temos uma e outra Não, lembre Ao início do ano nós temos a campanha de missões mundiais Que é aquela campanha para que nós possamos contribuir com aqueles que estão indo para fora do Brasil Para outros lugares do mundo E eu já vou aproveitar para dizer que eu tenho uma notícia para dar no próximo domingo à noite Referente ao alvo de missões mundiais Você lembra qual era o alvo da campanha de missões mundiais este ano que era de 17 mil? Então, no próximo domingo no culto da noite eu informarei para a igreja se nós alcançamos ou não ao alvo da campanha de missões mundiais Mas agora, durante esses dois meses, os meses de julho e agosto Nós entramos na campanha de missões Rio Onde tudo aquilo que nós arrecadarmos para missões será destinado para o investimento no estado do Rio de Janeiro E nós sabemos o quanto o nosso estado tem precisado de investimento Principalmente na esfera espiritual Vamos lembrar qual é a nossa divisa? Ingrid falou sobre ela no último domingo Eu reforço para que nós não esqueçamos A nossa divisa está em Atos 4.32 que diz Fale aí na sua casa junto comigo E era um o coração e a alma da multidão dos que criam E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria Mas todas as coisas lhe eram comuns Isso é a igreja de Cristo Isso é a obra redentora do nosso Deus que nos proporciona sermos unidos Termos relacionamento Para que vocês conheçam como é composta a campanha de missões 2022 Durante todo esse mês de julho e agosto nós vamos falar sobre as missões que a compõem A nossa missionária Sandra falou sobre isso no último domingo Eu vou trazer essas informações aqui Porém aos domingos e as próximas quartas vivas Vocês terão acesso a cada uma delas O que cada uma dessas missões fazem Então olhando aqui Nós temos a missão hospitalar Missão portuária Missão sócio-educativa Missão com enlutados Missão prisional Missão esportiva Missão estudantil Missão prevenção A dependência química Todas essas são as áreas As quais Missões Rio Por meio da nossa ajuda Da nossa contribuição E das nossas orações Nós atuamos como batistas Nessas áreas aqui no Rio de Janeiro Aqui eu trago para vocês o quadro dos obreiros Esse quadro também Ele estará disponível ali No hall de nossa igreja A partir do próximo domingo Culto da noite Então se você quer conhecer um pouco mais Dos missionários que compõem Essas missões Ou na verdade Aqueles que estão À frente Porque existem outros Mas não são muitos Se vocês pensarem O nosso Rio de Janeiro é enorme Então olharmos esse quadro Que consegue ficar apenas em um slide Nos assusta Existe muito para ser feito Ou seja Existem muitas pessoas Que ainda podem e devem Compor esse quadro de obreiros Mas aqui está um pouquinho Daqueles que estão disponíveis Para fazer essa obra Aqui na cidade do Rio de Janeiro É importante que você também saiba Meu irmão Que caso você queira Fazer parte desse quadro de obreiros Nós teremos No mês de setembro Um curso de capacitação Em nossa igreja Então se você tem o interesse Em trabalhar em uma dessas missões Não teremos de todas as missões Mas teremos de alguma delas Fiquem atentos Às informações que nós passaremos Sempre Nas quartas vivas E nos cultos de domingo Porque esse curso de capacitação Permitirá Que você conheça um pouco mais E acima de tudo Contribua através da sua missão Da sua ação Com a evangelização Da nossa cidade Do Rio de Janeiro É importante olhar Para uma das missões Nesta noite E nós vamos falar Sobre a missão hospitalar A missionária Sandra Esteve conosco No domingo que passou Infelizmente houve um problema No vídeo Que nós vamos passar agora Então não foi possível ver Mas nós vamos vê-lo E missão hospitalar É aquela Aonde missionários nossos Estão espalhados Pelas áreas de saúde Do Rio de Janeiro Para trazer consolo E ajuda Para aqueles que estão Enfermos e doentes Hoje a missão hospitalar Está em alguns hospitais Do Rio de Janeiro Eu trago alguns deles Como o Emo Rio Hospital Souza Guiar Inca 4 Hospital Roja Faria Hospital Municipal Miguel Couto Instituto Nacional de Cardiologia Hospital Federal de Andaraí Hospital da Polícia Militar Dentre outros Então existem todos Esses hospitais Que tem sido atendido Pelos nossos missionários Urbanos Pelos nossos missionários Que atuam Na cidade Do Rio de Janeiro Nós vamos assistir Ao vídeo Que fala um pouquinho Sobre como um desses missionários Tem trabalhado Em missão hospitalar Mas o que eu quero deixar Para você É que durante esse mês Desde julho e agosto Você se envolva Através da sua oração Através das suas contribuições Com este trabalho Que tem por objetivo Gerar vidas Aqui na cidade Do Rio de Janeiro É vida na vida Por isso Unidos Geremos vidas Que Deus Nos abençoe Bom, eu trabalho como artista de rua Um certo dia eu estava tocando em Campo Grande Aí o missionário João Pereira passou E aí nós fizemos um contato Ele me fez o convite E aí eu comecei a fazer parte Dessa família E aí nós começamos Esse envolvimento Visitamos o Rocha Faria Primeira vez Antes ainda de fazer o curso E aí houve o interesse Da gente fazer o curso de capelania Para ter um acesso melhor Aos hospitais Então Essa questão da música A música Ela traz paz Ela traz alívio Os hospitais Quando a gente chega com o instrumento As pessoas ficam logo Assim felizes Puxa que legal Vamos ter música Então tem contribuído bastante Nesta área Assim hospitalar Nesta área Assim Sempre tem como a gente Tirar um tempinho Para doar Um pouco daquilo Que Deus tem nos dado Que é o talento De ser músico De tocar E doar assim Um tempo Para a gente poder Visitar alguma instituição E ali Fazer uma parte musical Levando alegria Para as pessoas Usando o dom que Deus deu Porque unidos Nós geramos vidas Tchau Disser Um só corpo, uma mente, a mesma fé Somos o teu povo Geração eleita, povo adquirido Somos o teu povo Se na adversidade nos unirmos Geraremos uma aliança imutável, inquebravel De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos É o chamado, o propósito, a missão Juntos, todos juntos Vamos avançar sem desanimar Juntos, sempre juntos O reino proclamar, o amor anunciar Vidas transformar Um só corpo, uma mente, a mesma fé Somos o teu povo Geração eleita, povo adquirido Somos o teu povo Se na adversidade nos unirmos Geraremos uma aliança imutável, inquebravel De mãos dadas De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos É o que nos mantém unidos É o chamado, o propósito, a missão Juntos, todos juntos Juntos, todos juntos Juntos, todos juntos Juntos, juntos Juntos, todos juntos Juntos, sempre juntos Juntos, todos juntos Vamos avançar sem desanimar Juntos, juntos Juntos, sempre 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 juntos O amor anuncia, vida se transforma. Olá, irmãos da Quarta Viva, Graça e Paz. Estamos aqui mais uma vez participando, é um privilégio estar participando mais uma vez da Quarta Viva. Nós traremos aí uma meditação, uma reflexão no livro de Daniel para que nós possamos entender o que Deus quer que nós façamos em prol de nossos filhos, de nossa família. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos à casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento. E que tivessem habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por três anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, pois, o de Beltzazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Pai amado, Deus de amor, neste momento, Senhor, nós pedimos, Pai amado, que Teu Santo Espírito venha, Senhor, falar aos nossos corações através desta palavra. Ó Deus, esclareça, Senhor Deus, esse texto de forma que venhamos entendê-lo. Traga a luz ao nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Daniel é um livro muito conhecido. Esse capítulo 1, ele é muito pregado em encontros de jovens, em reuniões de jovens. E nós precisamos entender o contexto dessa época. Durante décadas, os profetas que o Senhor levantou na sua terra, em Judá e em Israel, eles anunciaram que essa tragédia poderia acontecer. O povo de Israel seria levado por outras nações ao cativeiro. Os profetas viram se aproximar esses dias e eles proclamaram as autoridades da época e nenhum deles deu ouvido. O povo ignorava este momento. O profeta Isaías proclamou esse momento um século antes da queda de Jerusalém. Abacuque, ele ficou de boca aberta, porque Deus levantou os babilônicos para que castigasse a Israel, com a permissão do Senhor. Mas essas coisas aconteceram por causa do cumprimento da promessa que Deus fez, ainda lá no deserto, quando o povo estava caminhando para Canaã. Se você observar em Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ver que Moisés, antes de ser levado pelo Senhor, ele disse sobre as bênçãos e as maldições que viriam sobre o povo, se o povo não obedecesse a palavra do Senhor. Então, se você observar no versículo 36 do capítulo 28 de Deuteronômio, a gente vai ver Moisés proferindo a palavra do Senhor, dizendo que eis que hoje eu coloco o céu e a terra contra vocês, contra o testemunho. Ele disse que colocaria diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. E ele pediu que vocês escolhessem a vida, mas o povo de Israel foi teimoso. O povo de Israel foi desobediente. E houve, nesse contexto onde nós lemos o livro de Daniel, nesse capítulo, a gente vê que o Senhor entregou Judá à parte sul de Israel em um país dividido, porque Israel, a parte norte, já tinha sido levada pelos assírios ao cativeiro. Judá foi a última parte de Israel a ser levada. E agora a gente vê que Nabucodonosor sitiou Judá, levando cativo muitos deles, inclusive esses jovens que nós acabamos de ler, Daniel e seus amigos. A Bíblia não fala qual era a idade deles, mas pelo tempo, nesse primeiro versículo nós vemos aí que o rei era Jeoaquim e nós colocamos aí, aproximadamente, no ano de 605, talvez Daniel e seus colegas tivessem há 15 ou há 16 anos. E o profeta Ezequiel também foi levado ao cativeiro. Ele foi levado ao cativeiro em 597 e quando chegou no ano de 605, mais ou menos, ou, desculpa, 586, o templo de Jerusalém foi destruído. Então, os cativos de Judá foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. E nós lemos esse texto e a gente começa a observar a postura desses jovens diante do cativeiro na Babilônia. Mas por que Deus queria mostrar para nós essa postura de Daniel diante do cativeiro na Babilônia? Daniel, no versículo 8, diz que ele colocou no seu coração o desejo de não se contaminar com as porções do rei, com os manjares do rei. Daniel aqui, ele não quer ser envolvido pelo sistema real daquele país. E onde é que ele arruma tanta convicção, tanta integridade para poder mostrar essa firmeza? Irmãos, eu creio que a Bíblia não mostra para a gente, mas a gente precisa entender que esse menino de 16 anos, de 15 anos, ele mostrava muita convicção porque ele acreditava em um Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que agiu, agiria, e age. Nós não conseguimos enxergar a família de Daniel em momento algum na Bíblia. A Bíblia não cita nome de pai e nome de mãe, mas nós temos a convicção que a família de Daniel foi fundamental para este momento. A família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surge antes de todas as instituições, antes de que se formassem os povos e as nações. Ela é o núcleo básico da sociedade. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27 ao 28, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Ele criou, homem e mulher os criou. E disse para eles, ó, eu abençoo vocês, frutifiquem, multipliquem-se. A família é a primeira instância, é a primeira instância em que o indivíduo é inserido. O indivíduo, quando tem uma família formada, uma família instruída, ele recebe heranças psicológicas, sociológicas e, principalmente, espiritual. Daniel é fruto de uma família bem estruturada espiritualmente. e nós precisamos entender, porque a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos 6 e 7, mostra para a gente qual era o mandamento de Deus acerca dos filhos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração e as intimará os seus filhos e delas falarás assentado à sua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Irmãos, é muito difícil educar filhos. Nunca foi fácil. Às vezes, a gente vê algumas pessoas falando que hoje em dia está muito difícil criar filhos. Mas a Bíblia mostra para a gente que não é fácil. Nunca foi. Mas há uma bênção muito grande em criar filhos. O salmista diz que os filhos são herança do Senhor. E quando você cria os seus filhos na orientação da palavra de Deus, no direcionamento de Deus, a tarefa fica mais suave. Não que ela seja mais fácil, mas ela fica mais tranquila. o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos no seu capítulo 12 no versículo 2 ele diz e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimentei qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. se nós formos observar esses jovens que estavam na Babilônia longe de seus familiares, escravos, eles colocaram no seu coração o desejo de não se envolver com o sistema daquele mundo, com os ensinamentos daquele, daquela nação, a mãe de John Wesley, John Wesley foi um grande pregador do século XVII e John Wesley ele foi um grande avivador, um homem que pregou a palavra de Deus na Inglaterra toda, andando a Europa quase que toda, pregando muitos sermões, o seu irmão Charles Wesley foi um grande ministro de música que tem hinos no nosso cantor cristão que nós cantamos até hoje. Eles foram filhos abençoados. A sua mãe, Susan Wesley, uma mulher que teve 19 filhos e ela educou os filhos que sobreviveram na admonestação do Senhor. John Wesley chegou ao ponto de dizer que ele aprendeu mais de teologia com a mãe dele do que com todos os teólogos da Inglaterra. sim, é um privilégio para nós que somos pais criar os nossos filhos na presença do Senhor e nós vimos aí se você pegar o livro de Daniel você vai ver que Daniel e esses seus três amigos eles são prósperos nesse reino. Eles passaram por uma prova de três anos o rei disse que era para poder colocar eles em ensinamento durante três anos na Babilônia até o nome deles foram trocados para desestruturá-los espiritualmente para desestruturá-los nacionalmente eles quiseram fazer uma lavagem cerebral na mente desses jovens para que eles pudessem apostatar pudessem negar o Deus de Israel mas o versículo oito diz que Daniel colocou no seu colação não se contaminar com as porções do rei irmãos aqui a gente precisa entender que é muito além de alimento além de comida é algo envolvendo uma estrutura cultural uma cultura espiritual eles aprenderam outros idiomas eles aprenderam a ciência do povo babilônico eles foram reeducados mas mesmo assim eles não perderam a essência do ensino de seus pais lembra de Moisés quando ele é adotado pela filha de Faraó e chega adiante ele não esquece do povo hebreu é porque sua mãe Joquebede no tempo que ficou como ama ela incutiu na mente do seu filho Moisés quem era o povo hebreu por que que eles estavam ali ah meus irmãos isso não é diferente nos nossos dias de hoje os nossos jovens estão nessas escolas seculares nesse mundo que nós estamos vivendo aprendendo coisas que vão contra a sua fé e nós podemos nós precisamos tomar cuidado com isso orientando os nossos filhos foi o que aconteceu com Daniel e seus colegas seus amigos eles foram ensinados na ciência na sabedoria dos babilônicos mas eles não perderam a essência não perderam a comunhão com o Deus de Israel eles sabiam quem era o Deus de Israel o Senhor Jesus no capítulo 17 de João ele diz o seguinte no versículo 15 até o versículo 17 diz o seguinte não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal não são do mundo como eu do mundo não sou santifico-os na verdade a tua palavra é a verdade essa foi a oração do Senhor Jesus em prol dos seus discípulos em prol de todos nós que estamos de passagem por este mundo por esse sistema que as vezes nos deixam indignados mas nós precisamos entender que como Daniel e seus amigos ficaram três anos nesta prova e quando eles passaram por esta prova a gente vê no versículo 20 do capítulo 1 de Daniel em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntou achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos que havia em todo seu reino Daniel ele foi próspero diante não só de Nabucodonosor mas de todos os reis que sentaram no trono daquela nação que sentaram no trono da Babilônia e os seus companheiros amigos não ficaram para trás também foram homens de Deus honrando o nome do Senhor naquela nação nós como família nós como pais nós precisamos educar os nossos filhos na admoestação do Senhor para finalizar irmãos Efésios capítulo 6 do versículo 1 Efésios capítulo 6 do versículo 1 ao versículo 4 diz assim vós vós filhos sede obediente a vossos pais no Senhor porque isto é justo honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento como promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor essa é a orientação que o Senhor Jesus nos deixa para que nós tenhamos filhos íntegros em qualquer lugar aonde eles forem levados como Daniel e os seus companheiros foram levados para a Babilônia e que Deus possa estar nos abençoando eu espero que você tenha sido muito abençoado por essa palavra maravilhosa que a gente acabou de ter que você possa ter sido tocado e que o seu coração possa ter sido cheio de alegria nessa noite não se esqueça de que se algo marcou você durante essa pregação anota aí compartilha nos status do seu whatsapp nos stories do seu instagram para que as outras pessoas também possam experimentar e possam saber e ser impactadas também não se esqueça mais uma vez de seguir a nossa igreja nas suas redes sociais e elas estão aparecendo bem aqui nós também estamos tendo cultos presenciais aos domingos na parte da manhã às 10 horas na parte da noite às 18 horas então a gente quer contar com a sua presença vem presencialmente adorar a Deus com a gente não se esqueça também que nesse final de semana nós vamos ter EBF aqui na nossa igreja para maiores informações basta você entrar em contato e se você ainda não faz parte do nosso grupo de whatsapp faz essa solicitação o mais rápido possível para você não perder nada que tenha acontecido você está na quarta viva e nós esperamos que você tenha sido abençoado até semana que vem a próxima viva Obrigado.